Não sei se vocês lembram que lá no primeiro bimestre também tinha. O que é que tinha nas expressões numéricas lá do primeiro bimestre? Só adição, subtração e às vezes multiplicação. Quando a gente tem multiplicação ou divisão em expressão numérica, a gente resolve primeiro essas operações, para depois resolver adição e subtração. E aí acrescentou mais uma coisa, que são os parênteses. Quando a gente tem qualquer continha dentro de parênteses, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses e depois as continhas que estão fora, certo? Eu acho que também vocês já viram isso lá, quando eu falei na aula e lá no vídeo. Mesmo ele tendo feito, eu vou fazer essa daqui. Então, quando a gente tem multiplicação, a gente vai resolver primeiro as multiplicações, certo? Se alguém tiver pergunta, vai fazendo, viu? Então, 11 vezes 5, eu vou ficar com 55. Repito o sinalzinho de mais e resolvo 3 vezes 18, que dá 54. Vou lá repetir a continuação da continha, que é menos 25, certo? Agora, eu posso resolver as continhas na ordem que estão. Primeiro a adição e depois a subtração, porque agora eu só tenho adição e subtração. Quando só tem adição e subtração, a gente pode resolver na ordem em que a continha está, certo? Primeiro a adição, que vai dar 109. Oi, pode perguntar. Pode perguntar. Então, 109, que é o resultado de 55 mais 54, menos 25. E o resultado dessa expressão vai ficar 84. Agora, na letra B, eu tenho parênteses. Enquanto eu resolver tudo que está dentro do parênteses, eu vou continuar com ele. Como eu não vou resolver tudo de uma vez, eu já vou colocando o primeiro parênteses. Gente, é importante que vocês olhem para a tela e prestem atenção. Tem gente olhando para o tempo, né, Lucas Gabriel? Se vocês não olharem, vocês não voltaram para a preguiça. Ah, pois manda a preguiça embora e olha para a continha, para aprender. Ó, aqui eu tenho primeiro adições, só adições. Mas eu não preciso resolver tudo de uma vez, não. Eu posso ir resolvendo aos poucos para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente vai resolver 58 mais 47, que vai dar 105. Repito esse sinalzinho de mais aqui, ó. Dá para vocês verem eu mostrando aqui com o meu mouse, dá? Dá, Pedro Arthur? Dá, Lucas? Quando eu mostro aqui o sinal, dá para ver o meu mouse aqui na pontinha? Certo. Aí agora eu vou repetir, ó. Esse sinal de mais, o número 25, o outro mais e o 83. Porque nenhum desses eu ainda não resolvi. eu repito tudo. E também repito o que está fora do parêntese, que eu também ainda não resolvi. Certo? Agora eu vou fazer 105 mais 25, que dá 130, mas eu não posso esquecer o parêntese, porque ainda vai ter continha nele. Opa, 130. mais... Agora, ó. Como eu já fiz 105 mais 25, eu não vou repetir o 25, eu vou repetir só o 83, ok? E repito também o que está fora. Fora do parêntese. Vou continuar resolvendo. Agora, 130 mais 83, que dá 213. Aí vocês podem dizer, tia, cadê o parêntese? Como eu já resolvi tudo, 213 é o resultado total do parêntese, agora eu não preciso mais usar ele. Estão entendendo como é que a gente elimina o parêntese da expressão numérica? Aí vou continuar, ó. Com essa continha aqui, que está fora do parêntese, que é vezes 49. Certo? E 213 vezes 49 dá 10.437. Esse é o nosso resultado. 10.437. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou fazendo rapidinho para dar tempo de fazer tudo hoje com vocês, viu? Então, agora, outro parêntese, só que eu tenho uma adição e uma subtração dentro dele. Eu vou resolver a continha que vem primeiro, porque adição e subtração eu resolvo que vem primeiro. Então, 14 mais 37 dá 51. Aí eu repito o sinal de menos e o número 19. Fecho o parêntese e repito a continha que está fora. Certo? Para continuar, eu tenho que... Eita, ficou 119. Desculpa. Deixa eu apagar aqui. Para continuar, eu tenho que resolver 51 menos 19, que vai ser 32. Aí eu já não coloco mais o parêntese, porque eu já resolvi tudo que estava dentro dele. E o resultado de 32 vezes 32 é 1024. Na letra D eu não tenho parêntese, mas eu tenho multiplicações e eu vou resolver do jeito que eu fiz na letra A. Primeiro eu vou resolver 52 vezes 13, que dá 676. Repito o sinalzinho de menos que tem lá, né? Aí eu vou resolver 36 vezes 15, que dá 540. Repito o sinal de mais e o número 85. Deixa eu só marcar aqui para vocês entenderem o que foi que eu resolvi primeiro. 52 vezes 13 e 36 vezes 15. E nessas aqui, eu fui resolvendo as operações passo a passo que estão dentro do parêntese. Viu? Passo a passo que está dentro do parêntese. Agora, 676 menos 540, 136 mais 85, né? Que tem aí. O total dessa expressão vai ser 221. Beleza? Alguém com perguntas a fazer? Ninguenzinho da Silva. Posso avançar? Vamos para a página 57? Não, tia, peraí. Eu já estou na última. Ok, escrevam rapidinho. Quem está ainda muito atrasado, faz um print ou então vê lá no YouTube, viu? Eu vou esperar só quem está na D, só quem está na última. Porque senão não dá tempo, tia, fazer as outras com vocês. Porque tem aula de tia Ana. Tá bom? Pronto, tia. Pode ir ao senhor. Acabei. Pronto. Na página 57, a gente vai falar de igual, diferente ou parecido. Vamos ver por que que isso nos interessa em matemática, né? Esse aqui da foto é Pablo Picasso. Ele era um grande pintor espanhol. Ele nasceu em 25 de outubro de 1881, em Málaga, na Espanha, e faleceu em 8 de abril de 1973, em Moudins, na França. Além de pintar muitos quadros, alguns muitos famosos, ele foi também esportor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo. Então, ele foi um grande artista para a época dele, né? Pablo Picasso. E as obras dele ainda fazem muito sucesso nos dias de hoje. Tem vários museus, as pessoas compram em leilões por uma fortuna, né? Aqui, o que é que a gente vai perceber? Que foram feitas algumas caricaturas de Pablo Picasso. Vocês viram lá em cima uma foto dele, vocês estão vendo aqui, ó, que nenhuma dessas está igual a foto, né? Por quê? Porque caricatura é um desenho que exagera o traço de algumas características que são marcantes no rosto ou no corpo da pessoa. A intenção é sensibilizar e fazer rir, é ser engraçado, né? Nessa aqui, por exemplo. Ele está com o olhão, orelhona, narizão, tudo ao, né? O queixão, tudo exagerado. Então, eles quiseram chamar a atenção para essas características do rosto dele. Aí, aqui, gente, na sessão Digaí, tem algumas perguntas que são pessoais que eu gostaria que vocês respondessem depois. Marca um xizinho aí, coloca fazer depois da aula ou fazer em casa. Só um xizinho para vocês lembrarem, ó. Marca um xizinho que vocês têm que responder depois da aula. Só são perguntas pessoais se vocês já ouviram falar, se sabem o que é caricatura, tá bom? Para eu poder adiantar e falar sobre o próximo questionamento aqui, que fala assim. As caricaturas podem ficar parecidas com a pessoa. Quer dizer que dá para saber quem é a pessoa desenhada, mas não é uma foto comum em que as características da pessoa permanecem como são, sem exageros. Ou seja, quando a gente conhece a pessoa e vê a caricatura dela, a gente consegue saber que aquela caricatura é daquela pessoa, mas ela não é igual, né? Ela tem alguma transformação. É isso que a gente vai ver aqui, ó, na página 58. Coloquem aí na 58. Na 58, tá mostrando isso, ó. Que aqui é o modelo, né? Esse que tá aqui no quadro redondo. E que nessas malhas aqui quadriculadas, certo? Foram feitas algumas transformações. Aí aqui também tem algumas perguntas que são pessoais, que vocês vão escrever do jeito que vocês entenderam. Aí faz do mesmo jeito, ó. Marca xizinho pra fazer depois, tá bom? Marquem aí. Marcaram, né? Aí, a gente vai ver o que diz aqui a respeito dessas proporções. O primeiro desenho foi feito respeitando as proporções. As proporções o quê? Por exemplo, se esse pedacinho aqui do boné do rapazinho tá em um quadrinho e lá no outro eu fiz em dois, então eu vou aumentando tudo dois, certo? Isso é proporção. Do jeito que eu aumento pra uma parte, eu tenho que aumentar pra outra parte. Imagine que sobre o quadro foi aplicada uma malha quadriculada. Botaram aqui, foi? Depois sobre uma malha com quadrinhos menores. Aí tá aqui, ó. Uma malha com quadrinhos menores. E o desenhista foi copiando o mesmo desenho fazendo cada parte dentro de cada quadradinho. Às vezes tem uns vídeos ensinando a desenhar desse jeito, né? Em malha quadriculada. Desse modo, esse desenho 1 aqui de cima, esse aqui, esse desenho 1, ele ficou, fala meu Deus, passei demais a explicação. Ele ficou com a aparência do original, só que com um tamanho menor. Quando tem essa transformação que fica menor, nós chamamos essa técnica de redução, certo? Redução de imagem. Aí aqui, tá perguntando, as malhas usadas para fazer os desenhos 2 e 3, da malha quadriculada, quais são as diferenças que a gente nota, né? E pergunta também se esses desenhos são parecidos com o modelo, para explicar a resposta. Aí tá dizendo que o quê? Que nesses outros dois casos, que é no 2 e no 3, eu vou logo explicar depois a gente responde. Ó, no 1, os quadrinhos ficaram menores do que o original e houve uma redução. No 2 e no 3, isso teve uma transformação maior. Porque aqui, ó, subiu como se tivesse esticado a imagem na vertical e aqui como se tivesse esticado a imagem na horizontal, não foi? Por quê? Porque isso é a técnica da deformação. Ela é muito utilizada nas caricaturas, por isso que aumenta algumas partes, né? Do corpo, do rosto, da pessoa que tá... Do rosto, porque caricatura geralmente é mais o rosto, certo? Às vezes eles botam um corpinho pequenininho e um rosto bem grande pra dar ênfase ao rosto. Então, essa outra técnica é a deformação. Agora a gente vai responder aqui, ó, sobre as malhas 2 e 3, as diferenças que a gente viu. Os retângulos das... O que é que a gente notou no 2 e no 3? Que os retângulos, eles tipo, se esticaram. Eles eram quadrados, eu vou mostrar de novo aqui pra vocês, ó. Aqui na primeira eram quadrados e no 2 e no 3 se transformaram em retângulos, não foi? Então, essa foi a transformação. Essas malhas foram feitas com retângulos. E já dá um formato totalmente diferente a figura, né? Aí são parecidos com o modelo original, mais ou menos, né? São parecidos porque tem... Dá pra gente perceber, né? Que é o mesmo retrato. Vamos lá. Sim. Porque dá pra perceber que é o mesmo retrato. Então, e são as mesmas... E são usadas as mesmas cores também, né? Isso faz a gente perceber que tá mostrando o mesmo retrato. aí a gente vai ver outro exemplo de deformação na página 59. Escrevam rapidinho, porque senão eu vou ter que pular. quem já acabou pode ir pra 59 observando aí essa deformação que tem. É uma outra técnica, uma outra maneira de fazer a deformação. É uma outra maneira de fazer a mesma técnica da deformação. Terminhei. Terminou, Lucas? Terminou, Lucas? Terminei. Certo. Então, aqui na página 59, ele tá mostrando que os quadrinhos ficaram diferentes também, né? tamanhos diferentes no quadrinho, né? Tamanhos diferentes, formatos diferentes, né? Uns compridinhos, outros mais larguinhos. As linhas são curvas que dá aquela ideia tipo de como se tivesse movimento, não é? Então, esses recursos que também dá pra fazer no computador, também dá pra fazer com a mão, né? um desenho à mão. Aí, aqui tá mostrando alguns modelos. Aqui está mostrando o modelo e algumas malhas, como aqui, ó, um, dois e três, pra gente dizer o que ocorreu. Vamos ver, ó. No primeiro modelo é formado por sete quadradinhos e sete linhas com sete quadradinhos em cada uma, certo? E nos outros, ó, aqui no três já dá pra gente ver que teve retângulo. Quando usa o retângulo assim, pra tipo esticar a imagem, qual foi a técnica que a gente viu? Como é o nome dessa técnica? Falei agora, lá na outra? Deformação, não é? Vocês escrevem aí a técnica que foi usada. Alícia entrou agora, foi? Aí, no um, a gente percebe que continuam os mesmos quadradinhos, igual no modelo, mas não tá bem menor. Quando é menor, a técnica é redução. Isso, muito bem. Aqui também foram usados os retângulos e dá a impressão que esticou assim, ó, na horizontal. Sempre que transforma dessa maneira, esticando, mudando, é o que? De? Deformação. Deformação, muito bem. Só pra escrever isso, nessa parte. O nome da técnica usada. Alguém tá dando interferência, então é melhor desligar o microfone. Aí, na página 60, pede pra gente ver como é que é a malha 1. Aliás, pra gente escrever, né? Porque ver, a gente já viu, desculpa. Então, lá na malha 1, a gente já viu que são sete quadrados, sete linhas, com sete quadradinhos em cada uma. E também a gente tem que ver como é que é a medida. A medida dos lados. Posso avançar? Posso, né? Pode. Aqui era rapidinho. Aqui, ó, a gente tem que escrever. E vocês vão escrever bem rapidinho, tá bom? Senão eu vou ter que apagar e vocês copiarem depois. Então, vocês podem botar aqui que a malha tem sete linhas e sete quadrados em cada linha. A malha 1, que é a que foi reduzida. que você botou o Y na palavra bem? Obrigada. É digitando rápido o Y uma vez em o T. Com sete quadradinhos. 1, e 1, 2, e 1, 1, 2, 1, e 1, 2, E a medida dos lados dos quadradinhos é a metade do modelo, da medida dos quadradinhos do modelo. É a metade da figura original. Vou botar assim, fica mais resumido. Aí aqui pergunta como é que são as malhas 2 e 3. Eu vou começar a escrever aqui, porque senão eu vou cobrir o nome, porque a resposta é um pouquinho maior. Nas malhas 2 e 3. Os dois são formados por retângulos, né? Ok. Um toque? Um toque? Um toque? Um toque? Sete linhas com sete retângulos e na malha dois. Sete linhas com sete retângulos e na malha dois. Sete linhas com sete retângulos e na malha três. Sete linhas com sete retângulos e na malha dois. Sete linhas com sete retângulos e na malha dois. Sete linhas com sete retângulos e na malha dois. Sete linhas com sete retângulos e na malha dois. Pronto, pode passar. Sete linhas com sete retângulos e na malha dois. O que foi feito no desenho um, no desenho dois e no desenho três. E lá embaixo no modelo que é de uma porta e de uma janela. Aqui está dizendo as informações dos ângulos do telhado que é mostrado em cima e depois está mostrando aqui a largura e a altura da porta e da janela. A gente vai escrever sobre isso na página 61. Façam o print que eu vou ter que adiantar, viu? Vamos lá, faça agora o print. Um, dois, três. Printou? Quem não conseguiu printar vai na aula do YouTube, tá bom? Não é porque ti é ruim, é porque nosso tempo é curto. Então, aqui, ó. Está perguntando como é que se comportam os desenhos. Se tem a mesma relação um, dois e três da outra página que eu pedi para vocês observarem. No desenho um, a relação é a mesma, porque tem a mesma proporção, certo? Quando foi aumentado de um lado, foi aumentada a mesma coisa do outro. A relação é a mesma. E na letra A você botou Sá, aí ficou no desenho um, Sá, a relação é a mesma. Certo, obrigada. No dois, a altura da porta é a metade da largura da janela. E no desenho três, E no desenho três é o contrário. A altura da porta é o dobro da largura da janela. Quem não consegue escrever rápido, já faz logo um print. Agora a gente vai ver a última técnica dessas mudanças de desenho, que é a ampliação. Quando a gente diminui, é redução. A ampliação é o contrário, quando a gente aumenta. Na redução e na ampliação, as medidas são sempre iguais, na mesma proporção. Por exemplo, se eu aumento um centímetro no quadrinho na largura, eu também aumento na altura, a mesma proporção. Da mesma forma na redução. Se eu diminuo um centímetro na largura, eu também diminuo na altura. Porque aí a figura vai ter na mesma proporção, o mesmo formato. Na deformação não é assim. Muda de quadrinho para retângulo, muda de linha reta para linha curva, não é? Por isso que deforma a figura. Já na redução e na ampliação, a figura não é transformada. Ela só é aumentada ou diminuída. Mas continua a mesma figura da figura original. É o que vocês podem observar no número 3, nesses quadradinhos. Aí a gente vai responder lá embaixo, a letra B, completando com as palavras dos quadrinhos coloridos. Quem não printou, vê depois na aula do YouTube. A gente vai completar com essas palavras. Na ampliação 1, que é a primeira figura aqui, depois da original. Todas as medidas são da medida original. São maiores ou são menores? A gente já viu que são maiores. Então, se são maiores, um pouco maiores, então vai ser o dobro. Porque o triplo já ia ser demais se fosse na primeira, né? Na 2, todas as medidas são o triplo. Porque na 2 já aumentou mais. Já é o triplo. A figura original tem todas as medidas iguais a da ampliação 2. Da ampliação 2 não foi triplo, então vai ser igual a 1 terço. Que é o que tem relação com o triplo, né? Terço, que é 3 partes. A ampliação 1 tem as medidas do que a ampliação 2. Tem as medidas menores. Eu tô me baseando pelas palavras que tem nos quadrinhos, viu gente? Pra ver o que é que encaixa. A figura original pode ser considerada uma o quê? Redução. Redução. É só o que falta também, né? Porque ela é menor do que a 2. Ou do que a 1. Ela pode ser considerada uma redução. Vamos, Jesus Cristino. Pronto. Tá perto. Eu já posso adiantar para a página 62? Pode, Tia. Vamos lá. Agora na 62, ó. Não tem, pelo menos. Tem aqui uma proposta para fazer lá no material de apoio. É interessante que depois vocês façam, viu? Porque vocês vão ver bem direitinho como é que faz isso. Aqui, ó. Destacar e fazer ampliação de dois modos que você aprendeu. Depois colar no caderno. Vocês podem fazer isso depois. A gente vai observar aqui o número 5, ó. Aqui o vermelhinho é o modelo. Aí nós temos aqui, ó. Modelo A, B, C e D. Sobre eles a gente vai escrever aqui o que houve. Se foi deformação, redução ou ampliação. Certo? No A foi uma deformação. Eu já vou fazer rapidinho. Porque senão não dá tempo fazer a próxima página aqui. Eu acho que já está quase na hora de Tia Ana. Então é deformação. Por que que é uma deformação? Porque aumentou na largura. Aumentou na altura. E não aumentou na largura. Aumentou. Na altura. Aumentou na altura. E permaneceu a mesma largura. Quando não aumenta na mesma proporção, então é uma deformação. Na letra B também é a deformação. Porque também não fez na mesma proporção. Lembram que eu disse que quando a gente aumenta ou diminui, tem que ser na mesma proporção. Se não for, já sabe que é uma deformação. dobrou o número de quadradinhos apenas no contorno da figura. Aí no resto não dobrou. Então, se não dobrou tudo igual, não ficou proporcional. Na letra C, como é grande, já dá pra gente ver que é uma ampliação. E é uma ampliação, não é só porque é grande. É porque a gente percebe que está tudo na mesma proporção, não é? Todas as medidas foram triplicadas, ó. Três quadrinhos pra cada um. Estão vendo? O que era feito só com um na primeira figura, lá na seta, três pra cada um. Todas as medidas foram triplicadas. Quem não soubesse explicar que foram triplicadas, podia dizer isso. Que em todas as proporções aumentaram três quadrinhos, né? Daria a mesma resposta. E a última redução, não só porque é pequena, mas porque a proporção também está de acordo. Todas as medidas foram diminuídas, tá? A metade do quadradinho, então foram divididas por dois. Sempre que a gente faz a metade, né? Dividido por dois. Todas as medidas foram divididas por dois. Quem acabou, já vai avançando aí pra sessenta e três. E a gente vai ver como é que a gente amplia ou reduz uma medida, certo? No caso aqui, medida de receita. A gente vai chegando sempre, usando... A gente usou ampliação e redução com figuras, agora a gente vai usar com medidas. Aí na página sessenta e três tem uma receita de um bolo de chocolate. Vocês podem tentar fazer, né? Nessa quarentena, com algum adulto de casa. É uma boa pedida, né? Um bolo de chocolate. Eu já fiz com minha mãe. É legal, né? Tem muita gente aprendendo a cozinhar, né? Nessa quarentena. Todo mundo tá procurando maneiras de se ocupar. Eu já sabia cozinhar. É, mas tem gente que tá aprimorando o que já sabia. Aprendendo novas receitas. No material de apoio, ó. Tá dizendo aqui que tem malha quadriculada. Quem gosta de desenhar, essa atividade é bem interessante. Quem não gosta também, porque é bom pra aprender. Eu também não sei desenhar nada. E quando é na malha quadriculada, seguindo as proporções, a gente consegue fazer as atividades. Então, façam todas e colem no caderno, que quando a gente voltar, eu quero ver, viu? Esses desenhos de vocês. Printando um, dois, três. Quem não printou, vê na aula do YouTube. Foi! Aqui, ó. Receitas e preços. A gente pode reduzir, ampliar? Vamos ver, né? Nessa receita aqui, eu vou explicar rapidinho. Essa receita aqui, desse bolo de chocolate, é pra pessoa, pra um bolo, pra 18 pedaços grandes. Só que essa pessoinha aqui, essa senhorinha, ela quer fazer uma receita que renda apenas 6 pedaços. Essa receita de 18 é muito grande pra ela. Aí, vamos pensar na proporção. 18, pra mim reduzir pra 6, eu vou dividir, separar o 18 em quantas partes? Pra dar 6 pedaços. Se eu pegar 18 dividido pra 6, vai dar igual a? 3 partes. 3 partes. Muito bem. Então, eu tenho que dividir tudo aqui da receita por 3. Aqui, ó, nessa questão aqui, tá pedindo pra vocês fazerem, como é que se diz? Anotar isso no caderno. Eu não vou querer que vocês anotem. A gente vai anotar aqui na própria receita, tá certo? Eu vou anotando aqui e vocês vão anotando aí no livro de vocês. Então, 6 ovos a gente vai transformar, dividindo pra 3, hein? 6 dividido pra 3 dá quanto? 4, 2 ovos. Muito bem. A gente já reduziu aqui. Agora, 3 xícaras de farinha de trigo. Eu posso reduzir para 1 xícara, não é? 1 xícara. 1 xícara e meia, tia. Oi? 1 xícara e meia. Não, porque eu não vou separar pra 3, não vou dividir pra 3 a receita. Eu vou fazer 1 terço da receita. Se eu fosse fazer a metade, é que seria pra 2, tá certo? 1 xícara só. Oi, entendi. Aí vocês já vão saber. Se vocês quiserem fazer um bolo menor em casa, ó, já vão saber. Olha, Jesus Cristinho. Deixa eu apagar aqui que eu fiz uma loucura. Espera aqui que eu ia escrever. Agora que eu tenho 1 xícara e meia, eu vou usar só meia xícara de açúcar. Se eu tenho 150 gramas de manteiga, vai ficar 50 gramas. 90 mililitros de água morna, vai ficar 30 mililitros. 6 colheres de sopa de chocolate em pó, vai ficar 2 colheres. Vou pedir a mãe pra fazer essa receita hoje, tá? Né? Faça, Luquinha, que eu quero comer. Manda um pedaço pra mim. 3 colheres de chá de fermento, vai ficar só 1 colher. Pronto. A gente já separou pra fazer 1 terço da receita. Então não precisa anotar no caderno. Aí lá pergunta, como foi que a gente pensou pra fazer isso? A gente dividiu 18 por 6 e descobriu que pra ter 6 pedaços, nós precisamos fazer 1 terço da receita, beleza? Aí vamos lá pra baixo, onde tem lápis na mão. Onde tem lápis na mão, diz assim, enquanto eu leio, os outros escrevem, viu? Para preparar 2 litros de refresco de caju para seu restaurante, a Milton usa 200 ml de suco concentrado e 1 colher de açúcar. Aí na letra A diz assim, O refresco que ele fez pra hoje está acabando. E ele vai preparar mais 10 litros. A quantidade que ele vai preparar é 5 vezes a receita para 2 litros. Portanto, ele vai usar quantos ml de suco? Pra uma receita, 200 ml. Se eu vou fazer 5, eu vou multiplicar 5 vezes 200 que vai dar? Quanto é 5 vezes 200? Ou 200 vezes 5? 1 litro ou 1000 mililitros, né? 1 litro ou 1000 mililitros. Vocês podem colocar aqui as duas coisas. Isso, eu não consegui. 1.000 ml ou 1 litro, né? E de açúcar. De açúcar é 1 colher. Então, para 5 receitas vai ser 5 colheres de açúcar. Tem que colocar o nome colheres, porque aí não tem. Eu achei que tem. Colheres. 5 colheres de açúcar. Rapidinho, terminando essa aqui, Tia Ana deve estar agoniada. Tia Ana, eu termino já, Tia Ana. Pronto, anotaram, né? Rapidinho na última página. Ontem, a Milton comprou uma embalagem com 8 garrafas de suco concentrado e pagou R$36,00. Hoje, ele vai comprar 48 garrafas. Veja que em uma embalagem vem 8, certo? E a embalagem total custa R$36,00. Aqui, a gente vai botar VOF e depois a gente vai precisar fazer um cálculo aqui para ver quanto ele vai pagar. A Milton vai comprar 6 vezes o que comprou ontem. 6 vezes 8 é R$48,00. Ele vai comprar 6 embalagens iguais às de ontem? Sim, ele vai comprar 6 embalagens com 8. A Milton vai pagar 6 vezes o que pagou ontem? Com certeza, porque ele vai comprar 6 embalagens. Como o suco de hoje, ele fará 6 vezes mais refresco que o de ontem? Não. Ele não fará 6 vezes mais refresco. Porque depende do rendimento do suco. A Milton vai pagar R$216,00. Vamos ver se ele vai pagar R$216,00. Ele tem que pegar R$36,00. Não mandem do meu letrão, do meu númerozão. Vezes 6. Uma embalagem custa R$36,00. Ele não vai comprar 6 embalagens? 6 vezes 6, R$36,00. Bota o 6 e sobe R$3,00. 6 vezes 3, R$18,00. R$18,00 com 3, R$21,00. Então, ele vai pagar R$216,00. Mais... Devagar, não vai? Vai. Agora, no número 2, diz assim. Uma horta comunitária a 6 canteiros como este. Está aqui as medidas do canteiro. 160 centímetros por 90 centímetros. Quantos metros de arame serão necessários para cerrar cada canteiro com duas voltas? Primeiro, a gente tem que ver com uma volta. Lembram que a gente já viu que quando nós temos uma medida aqui, a mesma medida embaixo do retângulo. Não é um formato de um retângulo, esse canteiro. E a mesma medida da lateral é a mesma medida da outra lateral. Então, a gente tem que usar o nosso conhecimento para fazer esse cálculo, que vai ser 2 vezes 160, mais 2 vezes 90. Que são as duas medidas. 2 vezes 160 vai dar 320, mais 2 vezes 90 vai dar 180. Então, eu vou ter um total de 500 para cercar uma vez. Só que eu quero saber 2 vezes. 2 vezes 500 vai dar igual a 1.000. Aí, eu tenho que transformar 500 mil centímetros, né? Que vai ser igual a 1, 10 metros. Porque cada 100 não é 1 metro. Então, 1.000 centímetros vai ser 1 metro. Certo? Então, serão necessários 10 metros de arame. 10 metros de arame. Isso é para um canteiro, certo? Aí, aí está dizendo que eles têm que cercar todos os canteiros com duas voltas. E são seis canteiros no final. Se a gente conseguiu descobrir de um canteiro, para descobrir dos seis é mais fácil agora. O que é que a gente tem que fazer? Multiplicar, não é? É. Então, botem aí na letra B. 6 vezes 10 que vai dar igual a quantos metros? 60 metros. 60 metros de arame. Já podem responder a letra B. Gente, vamos lá. Printando. Quem não printou, vê depois e... 60 metros de arame, a tia B. Isso. Não é 60 não que vai dar? 6 vezes 10 metros que dá igual a 60 metros de arame. Aí aqui diz, se cada canteiro serão usados 10 suportes de madeira, por quanto precisará multiplicar para descobrir quantos suportes? Não são seis canteiros? Multiplica por seis. Multiplica por seis. Sempre que a gente sabe a quantidade, vai multiplicando só pela quantidade, né? Se é seis, vai sempre multiplicar por seis. São seis canteiros. Para preparar a terra de um canteiro, uma pessoa trabalha durante 40 minutos. Quantas horas essa pessoa trabalhará para preparar todos os canteiros? Vamos ver. São seis canteiros vezes 40 minutos que vai dar igual a 6 vezes 4, 24, 240 minutos. 240 minutos vai ser igual a quantas horas? 240, a gente vai dividir por 60. Não é 60 minutos, uma hora? Não é? 240 dividido por 60, vai dar quanto? 4. 4 horas. Então, trabalhará... Trabalhará 4 horas para preparar os seis canteiros. Certo? Pronto, gente. Essa foi a nossa atividade de hoje. Eu vou anotar lá no grupo, viu? O que foi feito. E eu vou pedir para vocês fazerem umas páginas do livro de atividades, mas eu vou anotar tudo no grupo. Porque já tem mais no horário de Tia Ana, viu? Tia Ana pode começar, se quiser, já. Tia Ana? Desculpa aí, mulher. Ah, meu Deus. Ah, mulher. Se me preocupa. Qualquer coisa, como você é a última, você pode esticar um pouquinho, viu? É, tá bom. Tá certo. Quem não printou, vê lá no YouTube. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Boa aula, viu, Tia Ana? Boa aula, gente. Tchau, Zinha. Até outro dia. Tchau. Tchau, tia. Tia Ana, bom dia. Deixa eu só dar um aviso a você. Por favor, quando sua aula estiver acabando, avise para ele sobre amanhã, de novo. Sim. Obrigadinha. Já vou sair. A entrega das provas, né? Tchau, mãe. Pronto. Ô, meu Deus. Tá bom. É, bota eu no grupo, que eu não tô, não. No grupo. Sua mãe tá. Ah, tá bom. Tá bom. Olha, pessoal, Tia Ana, semana passada, passou umas páginas do caderno de atividade, não foi? Do História e Geografia, né? Quinta-feira passada, hoje tá fazendo oito dias, e nós vamos conferir. A aula termina de onze horas. Eu queria ver se dava tempo da gente deixar tudo respondidinho, né? Porque facilita pra vocês estudarem pra prova, né? Que vai começar a partir da semana que vem, amanhã, pra os pais irem na escola, de oito às onze horas, pegar as provas, né? As avaliações. Então, assim, se eu ultrapassar um pouquinho de onze, eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência, porque eu gostaria de deixar tudo respondido, tá certo? Então, vamos ver, né? A gente dá tempo de deixar tudo direitinho pra vocês estudarem, né? Então, nós vamos pegar o caderninho de atividade, vamos iniciar com Geografia, página 63. Vamos lá. Caderno de atividade, página 63. Vamos pra Geografia. Depois a gente vai pra História, tá bom? E eu vou repetir o que a Tia Chile tava falando. O pessoal que respondeu, né? A gente vai só conferir, com certeza é mais rápido, porque vai só conferir, ver se tá certo. E pra quem não tinha feito, vai marcar, né? Depois vai lá pra YouTube e vê novamente a aula aí, completa. Porque na hora pra fazer um por um, muitas vezes não dá tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo já com o caderninho na mão de atividades, falando sobre cidades, formas e funções. Aqui tinha um texto, um trecho de um texto. Os primeiros povoados... Oi. É que página? Página 63. Tá bom. O caderninho de atividades. Não é na apostila. Naquele fininho. E a gente vai iniciar com geografia. Então, vocês irão ter lido esse trechozinho aqui, desse texto. E logo abaixo, tem um diagrama pra vocês encontrarem o nome de sete povoados. Quem fez? Quais foram esses nomes? pode dizer, tia? Pode. São Vicente. e Santos Porto Seguro Filado Filado Pereira Então eram esses nomes, né? Na primeira linha era São Vicente e Santos na primeira linha que é na horizontal na linha deitada na terceira linha horizontal também, deitada na terceira linha era Porto Seguro na quinta linha também horizontal, na quinta linha deitada Vila do Pereira na oitava linha deitada também na horizontal Santa Cruz na última linha horizontal também Olinda aí vamos para a vertical, né? que é aquela linhazinha em pé na primeira fila tem ilhéus e na última vertical também em pé tem igaraçu igaraçu certo, pessoal? Então, quem já fez muito bem quem não fez marque aí para fazer olhando na aula mais tarde vamos para a página 64 porque é história e geografia para ver se a gente faz as duas a gente está começando com geografia no número 2 tem a sócia corretamente letra A para a cidade natural ou espontânea aquela cidade que não foi planejada cada pessoa chegou e foi fazendo suas construções e o número e na letrinha B a cidade planejada teve todo o planejamento para depois ser construída então o primeiro quadrinho diz o seguinte sua construção envolve questões relacionadas a sua estrutura e organização tais como locais específicos para a construção de residências estabelecimentos comerciais e de serviços industriais etc vocês colocaram letra A ou B hein pessoal vamos responder letra B a cidade planejada segundo quadrinho surgiu da aglomeração de pequenos povoados que cresceram as margens dos rios ao redor de uma igreja de um forte de um porto de um centro comercial ou de uma hospedaria para viajante a letra é A A né uma cidade natural número 3 enumere as paisagens de acordo com as informações que caracterizam a ocupação do espaço geográfico de cada uma delas número 1 é para a paisagem que caracteriza as cidades planejadas e número 2 para as cidades que sofreram rápido e desordenado crescimento urbano e a tia Ana oi qual é a página estou na página 64 amor de geografia no caderno de atividades naquele fininho aí no primeiro quadrinho vocês colocaram que número? 2 2 no quadro do lado? 1 número 1 o terceiro quadrinho? 1 número 1 e o quarto quadrinho? 2 número 2, né? então agora nós vamos para a página 65 lá tem um quadrinho que logo abaixo na página vocês iriam recortar e iriam colar lá e montar para descobrir que cidade era essa certo? então na letrinha A essa construção está localizada em qual cidade brasileira? quem colou formou qual cidade? Brasília Brasília muito bem então aí na letra A a resposta é Brasília na letra B essa cidade surgiu de forma natural ou espontânea ou ela foi construída com base em um projeto chamado Plano Piloto? a segunda a segunda não é Brasília ela não foi espontânea ela foi planejada então é o segundo quadrinho na letra C vocês iam escrever duas informações que caracterizavam a cidade citada alguma frase sobre Brasília alguém fez alguma frase? sobre Brasília não pessoal vocês podem colocar que Brasília é a capital do Brasil né uma das informações vão aí copiando que eu acho que a maioria não fez né oito dias para vocês fazerem aí fica meio complicado a gente fazer tudo de novo que era para ter feito em uma semana né pessoal? então vocês podem colocar que Brasília é a capital do Brasil podem colocar que Brasília é uma cidade planejada certo? Brasília teve um projeto chamado Plano Piloto então vocês escolhem alguma dessas informações que eu falei agora escrevem duas estão escrevendo vou repetir só mais uma vez Brasília é a capital do Brasil Brasília é uma cidade planejada Brasília teve um projeto chamado Plano Piloto depois da página 65 nós vamos para 66 o número 5 aí tem um mapa não é? do Brasil político e você vai fazer o que pede abaixo do mapa na letra A pede que vocês com lápis verde claro vocês pintem as unidades federativas onde se localizam as capitais brasileiras classificadas como cidades planejadas alguém pintou? se não tiverem pintado vocês pegam o lápis verde agora eu vou falar uma vez para ver se dá tempo certo? Tia Ana eu não estou escutando nada Oi? eu estou escutando nada pois é mas eu estou falando altíssimo deve ser muita referência desculpando nada reveja aí você tem algum fone que melhore um fone de ouvido pegaram o pessoal o lápis verde claro então vamos pintando aí procure aí a primeira capital Aracaju procure aí onde tem Aracaju Sergipe vão pintando ligeirinho que são pequenininhos que já pintou Aracaju Belo Horizonte e fica aí Minas Gerais tudo é para pintar de verde certo? Aracaju Belo Horizonte vão pintando clarinho depois de Belo Horizonte Boa Vista lá em cima pertinho de Venezuela Boa Vista pronto pintaram Boa Vista depois Brasília Brasília onde tem essa estrelinha aí que é o Distrito Federal pintar aí só nessa estrelinha Goiânia também pode pintar Goiânia que está aí já pertinho de Brasília Goiânia também de verde acima de Goiânia Tocantins Palmas a capital pintem também Palmas Pronto pintando até aí falta Salvador na Bahia Salvador na Bahia e a última é Teresina que fica no Piauí então todos esses pintando de verde certo? repetindo mais uma vez Aracaju Belo Horizonte Boa Vista Brasília Goiânia Palmas Salvador e Teresina alguém que ficou paradinho não quis pintar vocês podem olhar a aula mais tarde e pintam certo? Vamos para a letrinha B Qual dessas capitais é chamada de capital federal? Brasília Brasília Bote aí Brasília e onde é que fica Brasília? Em Goiânia No Distrito Federal não coloque Brasília vírgula Brasília foi uma partezinha que lá no Goiânia foram lá observar esse local para procurar o melhor local para ser a capital do nosso país então esse local ficou chamado de Distrito Federal porque seria a nova capital do Brasil que é até agora na atualidade então vocês a resposta vocês colocam Brasília vírgula no Distrito Federal aí depois que vocês colocarem ponto final aí no Distrito Federal a gente vai para a página 67 letra C com o lápis de escrever faça uma hachura na unidade federativa onde você mora nessa unidade alguma cidade planejada se a resposta for positiva registra o nome dela aqui no nosso estado no nosso Rio Grande do Norte tem cidade planejada? não viu pessoal? então a gente não coloca nada certo? deixa em branco na letra D com base nas respostas as questões A e C complete a legenda do mapa então aqui voltando para o mapa no primeiro quadrinho do lado aqui nessa lateral aqui sempre é a legenda vocês vão pegar o primeiro quadrinho vocês vão pintar de verde pintaram de verde? o verde claro aqui aqui primeiro você não estava pintando aqui porque eu já tinha pintado certo então aqui na legenda você colocou verde no primeiro quadrinho não estou falando daqui da quando a senhora tinha falado após no mapa sim tinha pintado aqui no mapa eu estava falando com a senhora só que meu microfone estava desligado certo então pronto no primeiro quadrinho vocês pintam de verde que foram as cidades planejadas e o segundo quadrinho vocês vão pintar certo? o nome do nosso estado nós vamos pintar o nosso estado vocês escolham a cor que vocês quiserem pintem o Rio Grande do Norte pintem no mapa Rio Grande do Norte e aqui no quadrinho do lado a legenda o segundo quadrinho vai pintar da cor que pintaram o Rio Grande do Norte certo? eles escolham a cor que vocês querem para o nosso estado aí do RN e também pinta no segundo quadrinho da legenda a cor que você pintou o Rio Grande do Norte pinta no quadrinho pronto pintaram ele é bem pequenininho rapidinho e o que pode pintar? o Rio Grande do Norte você escolhe a cor que você quiser aí você pinta ele e você pinta o segundo quadrinho na legenda onde tem unidade federativa onde eu moro aí você a cor que você pintou o Rio Grande do Norte pinta o segundo quadrinho entenderam? só ler aí do lado na legenda onde tem dois quadrinhos o primeiro é verde e o segundo é a cor que você pintou o nosso estado do Rio Grande do Norte vamos para o número 5 colocar verdadeiro ou falso primeiro quadrinho todas as cidades que compõem os 5.570 municípios brasileiros surgiram da aglomeração pequenos povoados falso ou verdadeiro hein pessoal quem respondeu pode falar aí no microfone vamos verdadeiro o primeiro quadrinho é falso por que que é falso porque nem todas as cidades foram espontâneas a gente a gente acabou de falar que alguns aqui surgiram de um planejamento de um plano então o primeiro quadrinho é F segundo quadrinho os primeiros povoados surgiram no litoral brasileiro com o passar do tempo histórico esses povoados transformaram em vilas e as vilas em cidade falso verdadeiro 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 terceiro quadrinho a cidade de São Vicente localizada no litoral do estado de São Paulo foi a primeira do Brasil verdadeiro verdadeiro quarto quadrinho as cidades planejadas são construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano verdadeiro ou falso verdadeiro pessoal sempre é para melhorar vai em busca dessa melhoria último quadrinho Brasília no distrito federal foi a primeira cidade planejada do Brasil verdadeiro ou falso falso número sete reescreva as afirmativas falsas com informações que as tornem verdadeiras então a primeira frase nós vamos refazer agora aqui abaixo né então eu vou falar e vocês vão escrevendo certo o mais rapidinho que puder para a gente continuar então escreva aí na primeira linha algumas cidades pronto algumas cidades que compõem algumas cidades que compõem os 5.570 municípios brasileiros surgiram de forma surgiram de forma natural ou espontânea aí vocês colocam ponto final a outra frase né que está errada vamos colocar agora salvador a última frase que estava errada salvador vírgula na Bahia salvador na Bahia vírgula foi a primeira salvador na Bahia salvador vírgula na Bahia vírgula foi a primeira cidade planejada do Brasil ponto final aí nós vamos para o número 8 para a gente relacionar relaciona os termos aos conceitos correspondentes a cidades religiosas b cidades turísticas c cidades portuárias d cidades históricas c cidades político administrativas e f cidades industriais então aqui abaixo a primeira frase vem cidades que apresentam alguns atrativos turísticos de lazer seja por seus recursos naturais seja pelas possibilidades oferecidas por seu espaço geográfico qual é a letrinha cidades turísticas cidades turísticas a letrinha b muito bem segunda frase cidades ligadas economicamente as atividades industriais é que letrinha f cidades industriais cidades industriais a letrinha é f terceiro quadrinho letra b tem várias construções antigas igrejas monumentos e outras edificações de valor histórico de cidades históricas de cidades históricas a gente vai continuar na página 68 vamos fazendo aí pessoal só um momentinho pronto pessoal continuando na página 68 são cidades que se desenvolveram ou se desenvolvem em torno de portos marítimos e suas atividades estão vinculadas à importação e exportação de produtos cidades portuárias letrinha c próxima frase cidades que se destacam por atrair fiéis de diferentes religiões cidades religiosas letrinha a né e o último quadrinho nessas cidades localizam-se importantes sedes administrativas de governo é cidades administrativas então é a letrinha a é é muito bem número nove desembaralhe as letras para descobrir a principal função dessas cidades então aí tem Juazeiro do Norte no Ceará essa palavrinha aí que estava embaralhada quem descobriu? alguém descobriu o nome? religiosa religiosa muito bem então a primeira palavra religiosa segundo quadrinho onde tem as santos em São Paulo portuária portuária muito bem e o terceiro quadrinho onde fica em ouro preto Minas Gerais histórica histórica então a primeira cidade é religiosa a segunda cidade é portuária e a terceira é histórica né então a nossa atividade de geografia encerrou aqui e em seguida na sessenta e nove vamos para o que? mais um restinho do outro capítulo né essa que a gente terminou foi do primeiro capítulo agora vamos para o segundo também geografia espaço urbano brasileiro então aqui tem os símbolos cada figurinha representaria uma letra e vocês iam descobrir repetiam a frase e só onde tem os símbolos colocaria a palavra mas o resto da frase era para fazer ela inteirinha só repetir tá bom então na letra A tinha assim o Brasil é considerado um país urbano 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 muito bem então vocês iam escrever a frase o Brasil é considerado um país aí os símbolos significavam urbano e continuavam o resto da frase pois a maior parte da população vive nas cidades todo mundo fez urbano sim então vamos lá letra B a concentração de palavrinha era indústria alguém que subiu indústrias então a resposta era indústrias e vocês iam continuar o restinho da frase quem não tinha feito pode colocar só a palavrinha na letra A urbano depois faz o resto da frase na letra B indústrias e depois faz o resto da frase na letrinha C os investimentos em palavrinha foi essa paisagem infraestrutura a resposta uma palavrinha só infraestrutura aí depois tem o resto da frase o tempo já está já diminuindo então a gente vai dar uma aceleradinha letra D a urbanização do Brasil concentrou-se principalmente na Sudeste na região Sudeste então a frase é na região Sudeste aí nós vamos para a página 70 a última de geografia tem aqui uma cruzadinha não é então vocês iam ler as perguntinhas e responder na cruzadinha letra A é o mais grave problema social enfrentado pelas pessoas nas cidades que problema é esse na letra A moradia pessoal moradia letra B muitos brasileiros não tem acesso ao básico que é o serviço que abastece água tratada coleta e tratamento de esgoto coleta de lixo então esse serviço é o que? saneamento básico então na letra B saneamento letra C problema social urbano relacionado a superlotação de ônibus público trens e metrôs que problema é esse? na letra C está faltando para as pessoas porque tem alguns transtornos são os transportes então na letra C a resposta transporte letra D esse problema ambiental ocorre quando a vegetação da gente passa dos morros é retirada para a construção de moradias o que que acontece? lá nos morros acontecem os deslizamentos que é quando chove aí a chuva porque é perigoso deixar a casa em morro aí quando chove o morro fica deslizando aí a casa cai também é então isso aí é um deslizamento né? a resposta na letra E problema ambiental comum nas cidades brasileiras na letra E tem muito nas cidades brasileiras a poluição na letra E a resposta é poluição na letra F é um dos principais problemas sociais e ambientais nas cidades brasileiras pode ser classificado como seco ou úmido seco na letra F que problema é que ele tanto tem ele seco como tem ele úmido é o lixo letra F a resposta é lixo e a última na letra G por meio dela os resíduos podem ser reintegrados à cadeia produtiva gerando novos produtos o que que acontece que são gerados novos produtos porque as pessoas fazem o que? Alguém fez? a reciclagem resposta da letra G que é a última reciclagem aí vamos para 71 que é história né aqui tem uma imagem e vocês aqui na letrinha A vocês iam responder qual dos quadrinhos que tipo de tradição é mantido pelos indígenas da etnia guarani nas reuniões que acontecem no interior de um OP ou OP é a tradição escrita ou tradição oral? tradição oral tradição oral tia oi liga eu fiquei saindo estamos na página 71 certo da história então na letra A é o segundo quadrinho letra B homens e mulheres participam das reuniões e acordo com a imagem que outras pessoas já está depois já outras culturas como nós outras pessoas como quem como nós coloquem aí cacique e crianças cacique e crianças que a gente está vendo essa imagem para a página 72 vamos acompanhar para ver se dá tempo deixar respondidinho né deixa eu passar aqui só mais dez minutinhos aguenta um pouquinho para dar certo para você ficar respondido certo? diga amor que é para dar tempo quem já colocou cacique e crianças diga é para responder já a outra página senhora aqui é nós vamos para 72 a gente já fez a 71 na 72 a gente aqui tem o que? tem um quadrinho com as letrinhas desordenadas né e vocês vão ordenar para identificar uma das maneiras de apresentar a cultura das tradições orais e para a vinheta mitos mitos muito bem na letra A é mitos letra B para os povos indígenas quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos para preservar o índio pajé os mais velhos o índio pajé ou o xamã né vocês podem colocar o xamã xa m-a e um rio né o xamã ele é conhecido como pajé ou xamã e xamã se escreve x-a e um tio no segundo a pajé ou xamã letra C e para os povos africanos essa pessoa principal como é que ela era chamada alguém lembra os grios grios muito bem grios uma senção complexa grios resposta da letrinha C uma letra D tem aqui mostrando a imagem dos locais onde a gente já estudou o interior de um op e aqui a gente está voltando para vocês quando forem no número três desenhar cada quadrinho era para vocês representarem uma forma que acontecia nos mitos né então aqui vocês poderiam desenhar o pajé contando histórias né aquela pessoa idosa crianças ouvindo ou pessoas dançando ou jovens conversando eu fiz uma eu fiz uma mulher pescando eu fiz assim pronto cada pessoa tinha sua criatividade parabéns Clare então cada quadrinho vocês iriam representar né com desenhos o que acontecia nesses locais tá bom quem não fez vocês façam vamos para a página 73 número quatro era para todo mundo riscar todas as letrinhas e as que sobrassem ia formar maneiras né de preservar a cultura oral sem ser pela escrita então alguém riscou descobriu que palavrinhas eram essa repetição e convivência e convivência muito bem então quem não fez você pode colocar depois vocês riscam no quadrinho vocês veem a aula mais tarde no youtube a resposta é repetição e pronto número cinco essas imagens aqui né e completar abaixo vamos lá nas tradições orais africanas os a resposta é griô então vocês escrevam aí os griôs são responsáveis por transmitir conhecimentos com base em mitos e histórias orais para memorizar e celebrar essas histórias as pessoas tocam instrumentos musicais e contam pronto instrumentos musicais eles contam histórias eles dançam também né então vocês escolhem aí duas instrumentos musicais pode botar contam pode colocar dançam pode colocar conversam aí página 74 aqui tinha três imagens para vocês explicarem as ilustrações que representam os motivos de existirem todas as línguas diferentes aí vem migração transmissão de geração para geração e diferenças culturais vocês pintaram alguma eu vou botar a última aqui ó ó essas imagens é para serem pintadas todas as três certo? eu fiz a última todas todas as três porque todas elas são motivos certo? para as diferentes línguas tanto as diferenças nas culturas como nas transmissões de uma geração passando para a outra as informações como a migração as mudanças de um lugar para o outro então quem não pintou quem pintou só uma duas é para pintar as três certo? página 75 pessoal escrita registro de expressão do conhecimento humano então aqui a gente ia ler e vocês iam responder na cruzadinha letra A ação de representar por meio da escrita o que? escrever na letra A escrever letra B povo que desenvolveu um sistema de escrita registrado em tabletes de agila quem eram eles? essa aí eu sabia mas eu esqueci os sumérios então a resposta aí era é sumério quem escrevia nos tabletes de argila sumério letra C lugar onde foram encontrados os registros escritos mais antigos que local foi esse? mesopotâmia mesopotâmia e a letrinha D inicialmente a escrita era usada para registrar quantidade de alimentos impostos histórias e também o que mais? as leis então a resposta da letra D leis página 76 número 2 pergunta qual é a finalidade da escrita na atualidade? para que que a gente escreve na atualidade pessoal? que foi que vocês colocaram a gente usa para que? para a gente fazer registros não é? para a gente enviar mensagem para a gente se comunicar com alguém não é? serve também para os nossos estudos então aí era uma respostinha pessoal no número 3 é facílimo só para a gente ligar né? esse primeiro objeto aí como é o nome dele? escrever cunha não é? não é para fazer essa aqui debaixo não? o que a gente está fazendo? oi? a gente não está fazendo essa aqui debaixo não? você está na página 76 eu estou na 75 na 75 a última palavrinha foi leis você fez as outras então a primeira o primeiro é a primeira figurinha é cunha a segunda figura é o que pessoal? é um tablete de argila liguem aí tablete de argila terceira figura significa o que? que já está escrito hein? é uma escrita cuniforme cuniforme muito bem cuniforme e o último cílindrico um cílindrico não é? era só para a gente ligar página 77 aqui tinha o que? os símbolos que depois eles foram correspondidos às letras do nosso alfabeto e era para a gente decifrar por cada simbolozinha que palavrinha era essa? alguém fez? qual palavrinha formou? hieróglifo escrevam hieróglifo começa com H né? hieróglifo pronto pessoal hieróglifo número 5 com que finalidade os egípcios antigos usavam a escrita hieróglifo o que que eles faziam? registravam o que? coloquem aí registravam a história escrevam dentro do quadrinho registravam a história dos faraós registravam as histórias dos faraós e os acontecimentos e os acontecimentos religiosos e os acontecimentos religiosos aí nós vamos para 78 na 78 era para vocês recortarem aqui embaixo esses três quadrinhos para montar essa imagem aí no quadrinho então quem não fez vocês recortem e façam depois certo? então depois que vocês colassem era para responder na letra A a figura que foi formada alguém fez? coloque aí um escriba um escriba aquela pessoa que escreveu as histórias lá um escriba na letrinha A na letra B qual era a função dele? era tipo outra vez eles estavam contando histórias eles contavam histórias do passado eles eram responsáveis coloquem eles eram responsáveis pronto eles eram responsáveis pelos registros pelos registros no antigo Egito vírgula pelos registros no Egito antigo no antigo Egito a mesma coisa depois coloca a vírgula sobre a cobrança sobre a cobrança sobre a cobrança de impostos vírgula sobre a cobrança de impostos vírgula a vida dos faraós a vida dos faraós vírgula de sua família de sua família depois de sua família vírgula entre outros assuntos entre outros assuntos olha eu queria ver se a gente terminava por isso eu queria que vocês aguardassem um pouquinho porque pelo que eu notei poucos fizeram então eu estou tentando deixar respondido com vocês depois de entre outros assuntos ponto final vem a letrinha C que material era usado para desempenhar função representada papiro computador caderno papiro aí vamos para 79 número 7 tem uma imagem vocês iam observar ela aqui tem um copista Jean Mielot trabalhando aqui o manuscrito então aqui pergunta na letra que atividade que atividade a pessoa representada está realizando então você coloca está trabalhando em um manuscrito pronto pessoal está trabalhando em um manuscrito ponto final na letrinha B era para descobrir que palavrinha era essa o nome dado a pessoas que realizavam atividade representada na imagem inverta a ordem das palavras das letrinhas que forma logo a palavrinha alguém descobriu? copistas 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 muito bem na letrinha C nesse quadro escreva as atividades realizadas por escribas egípcios e as realizadas pelos monges copistas então no primeiro lado monge copista escrevam aí trabalhavam em uma trabalhavam em uma escrivaninha trabalhavam em uma escrivaninha vírgula copiava livros copiava livros e documentos copiava livros e documentos vírgula usava pergaminho e pena usava pergaminho e pena ponto final agora do lado era o que o escriba fazia o escriba egípcio trabalhava sentado trabalhava sentado de pernas cruzadas de pernas cruzadas vírgula registrava 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 os acontecimentos religiosos registrava os acontecimentos religiosos e a vida e a vida e a vida do faraó em papiro em papiro em papiro em papiro ponto final aí nós vamos para a nossa última folhinha né que é oitenta quem não deu pra fazer tudo mais tarde olhem a aula e façam número oito as palavras e os sinais de pontuação a seguir formam uma frase sobre uma invenção muito importante para a produção de livros mas estão fora de ordem ordene-os e descubra a informação alguém fez essa ordem aqui vai iniciar com o nome da pessoa né então vocês vão procurar nos quadrinhos aí o nome dele Joanes Gutenberg escreva aí o nome dele dele primeiro já tem nos quadrinhos acima Joanes Gutenberg pronto inventou a imprensa inventou a imprensa vírgula uma máquina uma máquina que imprimia uma máquina que imprimia vírgula repetidas vezes uma máquina que imprimia repetidas vezes vírgula palavras sobre papel ponto final aí vamos para o nove né que é o último porque a invenção da imprensa possibilitou que a produção de livros fosse realizada em maior quantidade então coloquei aí anteriormente 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 vírgula cada livro era copiado a mão cada livro era copiado a mão vírgula vírgula o que demorava bastante e depois do que é o que mesmo anteriormente vírgula cada livro era copiado a mão vírgula o que demorava bastante vírgula com a invenção da imprensa com a invenção da imprensa vírgula vírgula esse cenário mudou esse cenário mudou vírgula pois se tornou pois se tornou possível pois se tornou possível copiar várias páginas copiar várias páginas em um tempo em um tempo menor em um tempo menor e ampliou e ampliou a produção de livros ponto final então nós encerramos hoje custou mais um pouquinho porque vocês não tinham feito então pra fazer na hora vocês veem como demora muito né então a nossa aula tá terminando até mais amanhã entrega de prova lembre aos pais de vocês tchau meus amor tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.